A nossa senzinha, secretária, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 34ª reunião especial da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 2 de setembro de 2024, destinada a homenagear a senhora Lúcia Godói pelos seus 100 anos. Presidência da deputada Leninha, às 19h10min, a presidenta declara aberta a reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das quatro reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas, e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa a excelentíssima senhora Maria Lúcia Godói, nossa homenageada. E os excelentíssimos senhores Paulo Daniel Godói, sobrinho da homenageada, e deputado federal Patruz Ananias. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra a presidenta, autora do requerimento que deu origem a essa homenagem, e após entrega de placa, o senhor Paulo Daniel Godói e o deputado federal Patruz Ananias. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos, e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária do dia 3 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputada Macaé Baristo. Em discussão à ata, não havendo quem soberano se manifeste, dou-a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Suspendeu o trabalho por alguns minutos. Nós vimos, então, aí a abertura... O leite arreada os trabalhos. Vamos acompanhar, então, o começo do debate de discussão dos projetos. O leite arreada osvereiros. Para o que deixar a倒ou? Ajuda-se o complete. Muito obrigado. A definição do debate. Votação às deputadas e deputadas que o aprovamento, como se encontre, está aprovado. Redação final para a lei nº 1.801, de 23, deputado Raul Belém. Em discussão, aparecendo a oradores em seguida, inserce a discussão. Em votação às deputadas e deputadas que o aprovamento, como se encontre, está aprovado. Passo à deputada Leninha para que possa fazer votação de redação final de projeto de minha autoria. Aparecer de redação final do projeto de lei de nº 21, não, 2.129, de 2024, deputado Tadeu Leite. Em discussão, aparecendo, não há oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, aparecendo, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao Tadeu. Obrigado, deputada Leninha. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão da matéria constante na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado João Magalhães solicitando, nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, a invenção da pauta desta reunião, de modo que o PL 2.238, de 24, do governador do Estado, seja apreciado em último lugar em votação. Requerimento, deputados e deputados, que o aprovamento, como se encontre, está aprovado. Portanto, peço atenção às deputadas e deputadas, pois vamos dar início à votação da manhã do dia de hoje. Votação em primeiro turno para a lei nº 818, de 23, a deputada Leninha, que altera a lei nº 23, 904, de 3 de setembro de 21, que dispõe sobre a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos no Estado. Emendado, a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do subsistimento nº 1, que apresentou. A Comissão de Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto, na forma do subsistimento nº 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto, na forma do subsistimento nº 2, da Comissão dos Direitos da Mulher. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão dos Direitos da Mulher, que opina pela rejeição das emendas nº 1 a 4. Portanto, peço atenção ao plenário, as deputadas e deputadas que porventura não estiverem aqui no plenário, favor retornarem ao plenário para iniciarmos a votação do substitutivo nº 2, salvo emendas, em votação. Neste momento, então, começamos as votações aqui no plenário da Assembleia. E o primeiro projeto da pauta de nº 818, de 2023, é a deputada Leninha, que altera uma lei de 2021 para instituir a política de dignidade e saúde menstrual. Temos agora no plenário 41 deputados, o presidente da Assembleia, Tadeu Martins, acabou de chamar o pessoal que pode estar aqui na sala, para vir e participar da votação. Presidência vai proceder segunda chamada de votação e pede atenção aos deputados e deputadas. Em votação. O projeto da deputada Leninha garante o acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social a absorventes higiênicos. Inclusive, acrescenta que entre as ações adotadas é a realização de campanhas para divulgação das informações sobre a garantia do acesso a esses absorventes. O projeto da deputada Leninha, Tadeu Martins, é a realização de campanhas para divulgação das informações. O projeto da deputada Leninha, Tadeu Martins, do Deputado Lucas Lasmar, ou em branco. Obrigado. Nesse momento, então, os deputados estão votando o projeto, a deputada Leninha, que prevê a garantia de acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade social, absorventes higiênicos. Para o resultado final, vou renovar a votação, mas antes de renovar, eu peço ao deputado João Vitor que possa fazer uma rápida chamada das deputadas e deputados que estão com o quórum aqui no painel, mas não estão no plenário. Deputado Tadeu Leite, deputada Leninha, deputado Duarte Bechir, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Alencar da Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Adriana Alvarenga, Amanda Teixeira Dias, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho Sintrocel, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Cheila, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Dr. Jorge Ali, Dr. Maurício, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, João Júnior, João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Lute Falcão, Luizinho, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Oscar Teixeira, Professor Cleiton, Professor Wendel, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme, Zé Laviola. Temos 42 deputados e deputadas presentes, senhor presidente. Portanto, a quórum para reiniciarmos a votação, então vamos colocar em votação, neste momento, projeto de lei 818 de 2003 da deputada Leninha. Em votação, subsistível número 2, salvo emenda. Em votação. Depois da recomposição de quórum, onde foram constatados 42 deputados presentes aqui no plenário, foi retomada, então, novamente, a votação do projeto de número 818 de 2023 da deputada Leninha, que institui, então, altera uma lei de 2021 para instituir a política de dignidade e saúde menstrual, que garante, então, às mulheres em situação de vulnerabilidade social o direito ao acesso, sem custos, né, de absorventes menstruais, higiênicos, né, usados durante o período de menstruação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto da deputada Leninha, o texto deixa claro que o acesso às absorventes higiênicos será promovido prioritariamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o Estado terá que fazer campanhas de divulgação de informações para que essas pessoas saibam que elas têm como garantido o acesso aos absorventes higiênicos. Votarão, sim, 42 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto, o substituto número 2, salvo emenda. Comprovação desse substituto, fico prejudicado, o substituto número 1 e o projeto original. Nesse momento, nós vamos votar as emendas número 1 a 4, com parecer pela rejeição. Em votação. Depois de aprovado, então, o substituto, né, o terço alternativo aprovado na Comissão de Direitos das Mulheres, a ex-proposta da deputada Leninha, né, que institui a política de dignidade menstrual para ofertar, né, garantir que mulheres em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a absorventes higiênicos de forma gratuita pelo Estado de Minas Gerais. Agora, então, emendas que foram apresentadas, quatro emendas que foram apresentadas ao projeto estão em votação. Presidente, você vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Essas emendas que estão sendo votadas neste momento, de números 1 a 4, são de autoria do deputado Coronel Sandro. Ele entende que o conteúdo do projeto já foi contemplado no substitutivo número 2, ou seja, ele apoia que seja feita a distribuição dos absorventes higiênicos para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Lembrando que o Estado deve fazer campanhas informando essas pessoas que elas têm o direito. Votaram, sim, sete, senhoras e senhores deputados. Votaram, não, 31 senhoras e senhores deputados, mais a presença do presidente. Estão rejeitadas as emendas número 1 a 4. Votação em primeiro turno para a Edlei, número 1.266, de 23. O deputado é Eduardo Azevedo, que assegura a pessoa com deficiência em condição de posseficiência o direito à gratuidade no pedido de emissão de carteira de identidade diferenciada como instrumento de promoção, inclusão e autonomia. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do subsistível número 1 que apresenta, a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto, na forma do subsistível número 2 que apresenta, a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do subsistível número 2 da comissão da pessoa com deficiência. Portanto, vamos dar início à votação deste subsistível número 2. Em votação. Voltamos, então, para a votação de projetos. Agora, na lista de votação, o projeto de número 1.266, de 2023, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, proposta que assegura a pessoa com deficiência em condições de insuficiência, sem recursos financeiros, o direito à gratuidade no pedido de emissão da carteira de identidade diferenciada como instrumento de promoção, inclusão e autonomia. Nesse momento, está sendo votado o substitutivo número 2. A presidência vai proceder segundo a chamada de votação. Em votação. Esse projeto do deputado Eduardo Azevedo assegura, então, a pessoa com deficiência e que também está em condição de ir por suficiência econômica, o direito à gratuidade na emissão da carteira de identidade diferenciada. Lembrando que Minas Gerais também já garante a gratuidade da emissão da segunda via da carteira de identidade para aquelas pessoas que estão em condições financeiras desfavoráveis, agora incluindo também as pessoas com deficiência e que estejam em situação desfavorável. Votaram 541, senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substituto número 2, comprovação deste substitutivo, ficou prejudicado o substituto número 1 e o projeto original. Votação em primeiro turno para a Edlei nº 2.534, de 24, dos deputados João Magalhães e Zé Guilherme, que dispõe sobre a transação resolutiva de litígio de natureza tributária e não tributária inscritos em dívida ativa e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda nº 1 que apresentou. As Comissões de Administração Pública de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Justiça emendada em plenário. Voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação na forma do substituto nº 2 que apresenta e pela rejeição das emendas nº 3, 5, 6 e 8 a 11. Vem à mesa. Requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da preferência de votação, de modo que o projeto original seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, portanto, vamos dar início neste momento à votação do projeto. Salve, emendas. Antes, porém, para encaminhar com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Portanto, vamos dar início à votação do projeto. Salve, emendas. Em votação. Em votação, agora, então, o projeto que está em primeiro turno, de nº 2.534, de 2024, dos deputados João Magalhães e Zé Guilherme. Projeto que trata da transação resolutiva de litígio de natureza tributária e não tributárias inscritos em dívida ativa e de outras providências. A proposta quer o quê? Quer estabelecer critérios para formalização de acordos envolvendo o Estado, a fazenda pública e estadual e contribuintes que estejam aí em dívida com o Estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto de lei dos deputados João Magalhães e Zé Guilherme, que está sendo votado neste momento, trata da transação resolutiva de litígios inscritos na dívida ativa do Estado. Essas transações poderão contemplar a concessão de descontos em multas, juros e demais acréscimos relativos a créditos de natureza tributária, além também de desconto no valor principal, no caso de créditos de natureza não tributária. Lembrando que está sendo votado o texto original. Tem mais ou menos o texto. Votando 542, senhoras e senhores deputados, no outro não em branco, portanto está aprovado o projeto de salvo emendas. Com a aprovação do projeto, ficam prejudicados o subsistio número 1 e o número 2. Em votação, neste momento, as emendas número 1, 2, 4 e 7 comparecer pela aprovação. Em votação. Então, os deputados acabaram de aprovar o texto principal, o original enviado, proposto pela Assembleia, pelos deputados João Magalhães e Zé Guilherme, ao projeto de lei de número 2.534, que propõe, então, critérios para acordos envolvendo o Estado e contribuintes que estejam em dívida com o Estado de Minas Gerais. Agora estão sendo votadas as emendas apresentadas à proposta, número 1, 2 e 4. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados estão votando, então, as emendas ao projeto que trata da negociação das dívidas de contribuintes com a receita com a Fazenda Estadual. A emenda número 1, por exemplo, determina que o Poder Executivo, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, vai estimar o impacto financeiro das renúncias fiscais consequentes desses acordos feitos aí, que prevê aí descontos em multas, juros e acréscimos relativos a créditos de natureza tributária. Votaram, sim, três senhoras e senhores deputados, votaram, não, 35 senhoras e senhores deputados, mas a presença do presidente estão rejeitadas as emendas. Nesse momento, em votação, as emendas 3, 5, 6, 8 a 11, comparecer pela rejeição. Em votação. Como nós acabamos de ver, então, foram rejeitadas as emendas 1, 2, 4 e 7, apresentadas ao projeto de lei que trata dessas critérios para negociação de dívidas entre contribuintes e o Estado. Agora estão em análise as emendas apresentadas, né, número 3, 5, 6, 8 a 11, de 8 a 11, né, uma série de emendas apresentadas ao projeto durante a tramitação dele aqui na Assembleia. Votaram, sim, duas senhoras e senhores, dois senhores deputados. A presidência vai proceder, segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, os deputados estão votando pela rejeição as emendas ao projeto das tratativas tributárias aí. A emenda número 5, por exemplo, suprime a obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, afirmando que não se aplica ao caso de transação resolutiva de litígio, que é o caso a que prevê o projeto, né, que prevê renegociação aí e isenção de multas em relação a créditos tributários. Votaram, sim, dois senhores deputados, votaram ou não 39 senhoras e senhores deputados, portanto, estão rejeitadas as emendas número 3, 5, 6 e 8 a 11. Discussão em torno único do Proédio de Lei nº 2.554, 24, do governador do Estado, que autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias, Procuradoria Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição da emenda nº 1 em discussão do projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão. Deputado Rodrigues, eu pergunto a vocês se vai encaminhar, portanto, então, vamos dar início à votação deste projeto salvo emenda. Neste momento, temos presente, segundo o painel do plenário, 45 deputados participando da votação, então, do projeto de lei nº 2.554, de autoria do governador do Estado, que tramita em torno único, autorizando a abertura de créditos suplementares ao orçamento em favor da Procuradoria Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. É um reforço, então, ao orçamento desses órgãos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação! O projeto, então, autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no limite de até R$ 71,2 milhões para atender despesas correntes, investimentos no valor de até R$ 22 milhões, de reais, pagamento de pessoal e encargos sociais que não podem ultrapassar R$ 17 milhões. Esses são os valores, então, que serão enviados nessa dotação extra-orçamentária. votaram sim 38, senhoras e senhores deputados. Não, eu voto não, mas a presença do presidente está aprovado o projeto salvo emenda. Nesse momento, vamos votar a emenda número 1, com parecer pela rejeição. Registrar meu voto sim. Registrar meu voto sim, do deputado Lucas. Presidente, orientamos o voto, não a emenda. Em votação! Então, foi aprovado o projeto, com esse crédito suplementar, esse reforço ao orçamento daquela série de instituições do Estado, órgãos do Estado, e a emenda do deputado Sergento Rodrigues, então, pede que o Estado abra um crédito suplementar para a Polícia Militar de Minas Gerais até o limite de R$ 60 milhões, para atender despesas de pessoal, pagamento e diário de como vimos o encaminhamento e pela rejeição dessa emenda. Presidente, você vai proceder à segunda chamada de votação, hein? Votação! Essa votação de agora é a emenda número 1 do deputado Sergento Rodrigues ao projeto que autoriza a abertura de crédito suplementar para a Procuradoria Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público e Fundo Estadal de Proteção e Defesa do Consumidor. O deputado Sergento Rodrigues pede que se abra um crédito suplementar de até R$ 60 milhões também para a Polícia Militar. Esse dinheiro será usado para o pagamento de pessoal e também de diárias. Votaram sim 3, senhores deputados. Votaram ou não 36 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda número 1. Presidente... Presidente... Por favor, retificar o voto do deputado Arantes para não. Presidente Tadeu, vou fazer uma correção. Aqui no projeto 818, barra de 2013, deputado Leninha, eu votei não no substitutivo. Eu queria passar para sim. Por favor, retificar o voto do deputado Gil Pereira. Registro o voto não do deputado Bosco neste projeto 2.554. Discussão em segundo... Registro o voto não do deputado Macaé. Discussão em segundo turno do Proédio de Lei nº 780, de 19, do deputado Coronel Henrique, que altera a Lei nº 20.824, de 31 de julho de 2013, que concede incentivos a projetos esportivos e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão para encaminhar... No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado João Júnior, que recebeu o nº 1. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. Para encaminhar... Deputado Cristiano Silveira. Deputado Cristiano. Deputado Cristiano. Presidente, eu queria cumprimentar o deputado Coronel Henrique pela propositura dessa matéria. Em Minas Gerais, nós temos vivido uma dificuldade para fomentar projetos culturais na Lei de Científico ao Esporte, porque nós temos uma das menores alíquotas do país. Em Minas Gerais, deputado João Vitor, é 0,05% do percentual do orçamento de possibilidade para captação de recursos com dedução fiscal do ICMS. Outros estados, aqui no Sudeste, já trabalham com alíquotas de 0,5%. O deputado Coronel Henrique traz a proposta de 0,13%, chegando até 0,3%. Isso vai ajudar muito para que os gestores esportivos, promotores de eventos, das atividades esportivas, tenham possibilidade de conseguir ter uma captação maior. E vejam, nós já tivemos aqui reuniões que empresas diziam que estavam prontas para poder fazer o patrocínio dos eventos, mas o teto, o limite já havia se esgotado. Cada ano que passa, presidente, o limite vai sendo cada vez mais precocemente atingido. Tivemos um ano que terminou em novembro, depois outro ano que terminou em agosto, depois terminou em julho. Este ano, em abril, já havia sido atingido o percentual do limite no orçamento de 0,05%. Então, essa proposta, ela visa a incrementar, a disponibilizar mais recursos na lei do incentivo esporte, todos nós sabemos a importância que ele tem. Então, eu quero aqui encaminhar o voto sim, também para os nossos colegas parlamentares. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. E para encaminhar, com a palavra, deputado Coronel Henrique. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Esse projeto de lei tramita nessa casa desde 2019. Eu queria, inicialmente, agradecer ao presidente Tadeu por ter acatado a voz do esporte. No último dia 5 de julho, essa casa promoveu um ciclo de debates que reuniu aqui empresas e reuniu também o executivo do Estado. Aqui, todas as razões para que nós pudéssemos, hoje, passar em valores absolutos. O 0,05 equivale a 27 milhões de reais. A nossa proposta é de triplicar, passando o aporte para 81 milhões de reais. Nós sabemos da dificuldade do governo do Estado, Nós entendemos o momento difícil financeiro. E estamos prontos, deputado João Magalhães, líder do governo, inclusive para acatar a solicitação do governo, para que esse recurso seja fatiado em 2025 e 2026. Então, nós teremos, já no ano que vem, 54 milhões de reais disponíveis para o esporte, complementando isso, em 2026, com 81 milhões. Serão milhares de jovens que serão atendidos em todo o Estado de Minas Gerais. O esporte molda o caráter. O esporte modifica a realidade de uma nação. E nós esperamos que agora, que estamos tendo a realização das Paralimpíadas em Paris, depois da realização das Olimpíadas, que Minas Gerais dê esse gesto, de que hoje é o Estado que menos investe na lei do incentivo, com 0,05, e levamos esse índice, que ainda é muito pouco, para 0,15. Mas é o que nós podemos atender a todos vocês, que vieram a essa Casa do Povo, fazendo valer a voz do povo. Encaminho, sim, na votação do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Parabéns por esse projeto. Portanto, nós vamos dar início à votação deste projeto, salvo emenda. Peço atenção às deputadas e deputados, pois vamos dar início a esta votação, salvo emenda. Em votação. Com bastante mobilização aqui nas galerias, não é para o pessoal aí do esporte, está em votação o projeto de lei de número 780 de 2019, do deputado Coronel Henrique, que altera, então, o valor que o Estado pode destinar do CMS para a lei de incentivo ao esporte. O valor que está sendo triplicado, de 0,05 para 0,15%. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto 780 de 2019, do deputado Coronel Henrique, triplica, então, os valores destinados da receita líquida do Estado em CMS para esportes. O próprio Coronel Henrique foi à tribuna há pouco e disse que esse valor deve chegar, em 2025 e 2026, a 81 milhões de reais que serão investidos em projetos de incentivo ao esporte espalhados por toda a Minas Gerais. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados. Não e voto não em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Salve, emenda. Nesse momento, nós vamos colocar em votação a emenda número 1, que foi feita nesse momento em plenário, sem parecer. Em votação. O projeto de lei, né, que foi o número 780 de 2019, que aumenta e triplica o valor que o Estado pode destinar de CMS para a lei de incentivo ao esporte, foi aprovado com um voto sim de 43. 43 deputados sem nenhuma abstinência e nenhum voto contrário. Agora os deputados analisam uma emenda apresentada agora durante a discussão em plenário aqui na Assembleia. Nós ainda não temos que perder essa emenda. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. São os deputados que alterem o voto para sim. Excelente, é tudo de um acordo. Está de relação ao período de votação, não pode ter manifestação nesse momento. Lembrando, então, que o projeto do Coronel Henrique, ele aumenta de 0,05% para 0,15%, o percentual da receita líquida do ICMS para investimento em projetos de esporte. Lembrando também que o projeto do Coronel Henrique prevê que 30% desses recursos sejam destinados a projetos em municípios com índice de desenvolvimento humano baixo, menor que 0,7, sete décimos. Beneficiando aí as famílias que realmente estão em situação de vulnerabilidade. Com a retirada da emenda a pedido do autor da emenda, deputado João Júnior, portanto, este projeto está aprovado na forma do original. Discussão em segundo turno do prédio-lei número 1.756 de 2020, deputado Carlos Henrique, que define as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no Estado. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto na hora dos inscritos encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Passamos agora em processo de votação, do projeto número 1.756 de 2020, um projeto do deputado Carlos Henrique. O projeto que foi proposto ainda durante a urgência, né, do decreto de calamidade pública, em virtude da pandemia de Covid-19. Essa proposta, né, define que igrejas e tempos de qualquer culto como locais de atividades essenciais em períodos de calamidade no Estado. Antes de dar início à segunda chamada da votação, a presidência agradece a presença de todos os atletas da área do esporte que compareceram no dia de hoje, na manhã de hoje, para a votação deste projeto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. O presidente Itadeu Leite agradeceu aí a presença das pessoas ligadas ao esporte que vieram comemorar aí a aprovação do projeto do deputado Coronel Henrique sobre o valor de ICMS. Agora, nesse momento, então, está sendo votado o projeto do deputado Carlos Henrique, que prevê as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em período de calamidade pública, ficando vedado aí o fechamento desses locais. Lembrando sempre que o funcionamento das atividades devem ser observadas as normas estabelecidas pelas autoridades de saúde no momento. Votaram sim 35 senhoras e seus deputados, um deputado votou não, não houve voto em branco, mas as presenças... Presença do deputado Cristiano Silveira e doutor Jean, além da presença deste presidente. Da mesma forma, o deputado João Júnior está aprovado este projeto. Discussão em segundo turno do prédio de lei nº 3.851, de 22, do deputado Sargento Rodrigues, que altera o capto e acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 1º da Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho das policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes sócio-educativas, quando gestantes e lactantes. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subsistema 1º que apresenta ao vencido em primeiro turno. Essa é a discussão, é, não é? Vem à mesa requerimento do deputado João Magalhães, solicitando, nos termos do artigo 247 do Regimento Interno, o adiamento da discussão do projeto de lei nº 3.851, do deputado Sargento Rodrigues, em... Para encaminhar, por exemplo. Para encaminhar com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria de contar com a atenção dos ilustres colegas deputadas, deputadas e deputados. Esse projeto está pronto para plenário, deputado Ulisses, desde o dia 2 de maio de 2023 para segundo turno. E o que o projeto trata, deputado doutor Jean? É um projeto que permite às servidoras públicas, civis e militares, de ter o seu horário de intervalo como lactante, para poder alimentar os seus filhos, os seus bebês. E também, bem de forma bem resumida, permite o direito que ela já tem, da licença gestante, emendar com as férias anuais, que é um direito. E agora o deputado João Magalhães, depois de um ano e meio, me apresenta o requerimento, deputada Sheila, padiar a votação, um ano e meio. Então, eu queria pedir o apoio dos colegas para a gente derrotar o requerimento, dizer não requerimento. A deputada Sheila é um exemplo, nesta casa, de servidora, que teve, à época, trigêmeos, Sheila. É isso? Trigêmeos. E tinha que pedir, pelo amor de Deus, ao chefe imediato, para conceder determinadas coisas, que é um direito sagrado. E aqui, não se trata apenas de um direito da mulher. É muito mais o direito da criança, do bebê, que, inclusive, está em tratados internacionais. Um ano e meio para dizer, olha, você, servidora de tal área, você está autorizada a emendar as suas férias anuais com a sua gestação. É o mínimo que o Estado pode fazer com uma mãe. Permitir a essa mãe de ficar um mês a mais amamentando o seu filho e acolhendo o seu filho. E também estabelecer aqui, conforme está disposto, o período para que ela, na condição de lactante, possa, no intervalo, amamentar o filho. Eu tenho dois episódios que me marcou muito quando eu fui apresentar esse projeto. Uma, capitão do bombeiro, aliás, sargento do bombeiro, que o capitão, chefe do setor dela, impediu que ela amamentasse o filho, dizendo, não está no estatuto. Mas aí, deputado Leleco, se você pegar a Constituição da República, a presidiária tem o direito, a sargento não tinha o direito. Recentemente, eu recebi um acabo no gabinete, que teve que implorar ao coronel para poder emendar as férias dela anual, que já é um direito com a licença maternidade. Então, é isso que nós estamos votando aqui hoje. Eu peço o voto das deputadas e dos deputados para não permitir o adiamento de uma votação tão importante. Não é para mim. São para as servidoras, são para as mulheres, mas, acima de tudo, para os bebês, para as crianças. Então, peço o voto não ao requerimento. Obrigado, deputado Rodrigues. Deputada Beatriz vai encaminhar também o requerimento? Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Bom dia, bom dia a todos os colegas, todos que acompanham os trabalhos aqui do plenário. Eu vou caminhar não ao requerimento para adiar a discussão. Eu acompanhei a tramitação desse projeto, porque esse projeto conseguiu ampliar, não só para as trabalhadoras da segurança pública, mas para as servidoras, para as profissionais da educação. É um direito importante da mãe, da família, da criança. E não vejo o porquê que a Assembleia Legislativa vai postergar uma votação que traz benefícios importantes na administração pública. Os gestores, os chefes, não podem, muitas vezes, conceder direitos que são óbvios, importantes, por ausência de previsão legal. E, se nós pudermos dar essa previsão legal, será muito importante. E, portanto, estou encaminhando contra, voto não ao requerimento de adiamento de discussão para que nós possamos votar o projeto e que teve, inclusive, um avanço importante, no caso das profissionais da educação. Voto não ao requerimento de adiamento de discussão, presidente. Obrigada, deputada Beatriz. Portanto, a presidência vai colocar em votação o requerimento do deputado João Magalhães. Em votação, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. A presidência vai pedir para que... Vamos fazer a votação? Claramente existe uma dúvida. Então, portanto, nós vamos fazer a votação pelos postos de votação aqui do plenário. Então, a presidência vai colocar em votação o requerimento e pede às deputadas e deputadas que possam proceder à votação nos pontos aí nas suas mesas. Em votação. O requerimento pede o adiamento de discussão desse projeto. O requerimento do Estado João Magalhães, que é líder do governo, para adiamento da discussão do projeto de lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que altera a regra sobre condição de trabalho dos policiais militares do Estado, permitindo que elas emendem as férias regulamentárias anuais na licença maternidade, aumentando o tempo de acompanhamento do bebê e também que tenham pausas, que sejam permitidas as pausas de 30 minutos a cada 3 horas. Presidência, eu vou proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Então, neste momento, não está sendo votado o projeto do Sargento Rodrigues, e sim um requerimento do líder de governo, João Magalhães, pedindo o adiamento da votação desta proposta. Agora, os deputados estão votando e, dependendo do resultado, o projeto será adiado ou será colocado na votação novamente pelo presidente Tadeu Leite. Na prática, esse pedido acaba retirando a votação de hoje, impedindo que esse projeto seja votado nessa reunião de plenário, deixando para outra reunião. Votaram sim 12, senhoras e senhores deputados, votaram não 29, senhoras e senhores deputados, portanto, está rejeitado o requerimento, portanto, vamos dar início à discussão em segundo turno. Do prédio de lei nº 3.851, de 22, deputado Sargento Rodrigues, que altera o capte e acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 1º da Lei nº 23.576. Portanto, vamos dar início à votação em discussão. O projeto para discutir, deputado Rodrigues, está inscrito para discutir. Então, vamos dar início à votação do substitutivo nº 1. Em votação. Agora sim, os deputados estão analisando, votando o projeto de lei, que é de nº 3.851, de 222, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que altera regras sob condições de trabalho das policiais militares, civis e penais do Estado. Pelo projeto, as policiais, essas servidoras, poderão emendar a licença maternidade e as férias, ficando permanecendo mais tempo aí para os cuidados dos bebês. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto permite também que, além de todas as servidoras, civis e militares, quando gestantes e lactantes possam usufruir integralmente das suas férias anualuais tão logo termina a licença maternidade, também garante a elas o direito de realizar intervalos de 30 minutos a cada três horas trabalhadas, com a finalidade de coletar o leite materno para fins de estoque ou mesmo para se conseguir amamentar as crianças. É um projeto do deputado Sargento Rodrigues, votado aí neste momento. Votaram sim. 42, senhoras e senhores deputados. Não voto não em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Discussão em segundo turno. Proédio de lei nº 755, de 23. Deputada Nayara Rocha, que autoriza o Poder Executivo da hora do município de Alagoas Santo. Imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não a hora do desinscrito. Em discussão, com a ausência da autora, a presidência retira este projeto de pauta. Discussão em segundo turno. Proédio de lei nº 846, de 23. Deputado Ulisses Gomes, que dispõe sobre a desafitação da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo. A doar ao município de Senador Amaral a área correspondente. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não a hora do desinscrito. Em cessa a discussão. Vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Neste momento, deputados avaliam, votam o projeto que está em segundo turno de nº 846, de 23, do deputado Ulisses Gomes, que trata sobre a desafetação da rodovia para o Poder Executivo doar ao município de Senador Amaral essa área. É uma área, então, da rodovia MG 295, com extensão de 650 quilômetros do município de Senador Amaral. E autoriza que o Poder Executivo doe a área ao município destinada à inflação de vias urbanas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Aparecer, né? Essa proposta passou pela CCJ, pela Comissão de Transportes, também pela Comissão de Administração Pública, com parecer favorável das três comissões, para, então, a doação desses 650 metros, não quilômetros, do município de Senador Amaral, da MG 295, para que o município, então, altere de rodovia para uma rua, para vias urbanas. Votaram sim, 40, senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, Proédio de Lei, 967, 23, do deputado Cásso Soares, que autoriza o Poder Executivo a do hora ao município de Córrego Fundo e Móvel, que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, 1h ou 2h em seguida, em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Agora, os deputados em plenário, avaliam em segundo turno o projeto de lei de número 964, de 2023, o deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Córrego Fundo, um imóvel de 3.500 metros quadrados, situados, então, na zona rural do Sobradinho, no município de Córrego Fundo. Esse imóvel, então, a destinação dele é para a construção de uma extensão da unidade básica de saúde. Presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Agora, então, vamos para a confirmação, a segunda chamada de votação para o projeto que autoriza o Poder Executivo a adorar para o município de Córrego Fundo um imóvel de 3.500 metros quadrados, na zona rural, na região de Sobradinho, para que seja feita a ampliação, então, de uma unidade básica de saúde. votarão 540, senhoras e senhores deputados, votarão em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno para a lei 1522, de 23, deputado André de Jesus, que declara de relevante interesse cultural do Estado o Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Cidade e Jardim, com a sede em Belo Horizonte. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, na hora de desinscrito, em certa discussão, a presença retira o projeto de pauta pela ausência da autora. Discussão em primeiro turno para a lei de lei 1423, de 2020, deputada Beatriz Serqueira, que declara como patrimônio cultural do Estado o Grupo Folclórico Aruanda. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do subsústito número 1, que apresenta a Comissão de Cultura, opina pela aprovação do projeto na forma do subsústito número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, na hora de desinscrito, em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do subsústito número 1. Em votação. Neste momento, então, os deputados avaliam, analisam e votam a proposta em primeiro turno do projeto de lei de número 1423, de 2020, em outro dia da deputada Beatriz Serqueira, que declara como patrimônio cultural do Estado o Grupo Folclórico Aruanda, grupo que foi formado, então, na atividade desde 1960, e é um dos maiores representantes da cultura parafolclórica do país. Presidência, vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. O Grupo Folclórico Aruanda possui um representativo acervo de mais de 100 danças pesquisadas em todas as regiões, mais de 5 toneladas de figurinos e adereços, são 5 mil espetáculos já realizados em todo o Brasil e também no exterior, o que qualifica o grupo aí como a referência nacional em manifestações populares, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. votaram sim 38 senhoras e senhores deputados, um deputado votou não. Altera o voto não, deputado Derempio, voto sim, é isso? Não houve voto em branco, portanto, está aprovado o dispositivo número 1. Registro, voto sim, deputado Alberto Andrade. Discussão em primeiro turno para a lei 3.870 de 22, deputado João Vitor Xavier, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado o estabelecimento denominado Café Palhares no município de Belo Horizonte. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do sub-primeiro 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do sub-primeiro 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do sub-substínuo 1 em votação. Neste momento, então, em análise, em primeiro turno, o projeto de lei de número 3.870 de 2022 de autoria do deputado João Vitor Xavier, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Café Palhares no município de Belo Horizonte, fundado em 1938, é um dos pontos gastronômicos tradicionais da capital mineira. E é de lá também o típico caó, que é um prato de maior sucesso do estabelecimento. A presidência vai proceder segundo a chamada de votação. Em votação, O Café Palhares foi fundado em 1938 pelos irmãos Palhares. Aí a cafeteria se tornou um local muito frequentado por torcedores, políticos, jornalistas e também pela classe artística de Belo Horizonte. Em 1944, o Café Palhares foi vendido para o berabense João Ferreira, mais conhecido como seu neném. E o negócio permanece na família dele, que continua administrando o Café Palhares até hoje. Votarão sim, 40. Senhoras e senhores deputados, não voto o nome ou em branco. Portanto, está aprovado o subsídio número 1 do deputado João Vitor Xavier. Discussão em primeiro turno, pré-de-lei 195 de 23, deputado Leleco Pimentel, que institui a política estadual de produção social, de moradia por autogestão e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta a Comissão de Assuntos Municipais. Opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 que apresenta a Comissão de Fiscalização Financeira. Opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 3 que apresenta em discussão o projeto. Não oradores inscritos, inserça a discussão. Para encaminhar, deputado Leleco Pimentel. Presidente, colegas e deputados e deputadas, vou ser breve. Vou ser breve e peço aos senhores e senhoras que possam votar num projeto de lei que trata da autogestão na produção social da moradia. Voltou o Minha Casa Minha Vida e, em muitos lugares, a autogestão já é uma realidade. Inclusive, para Minas Gerais, nós conseguimos que o presidente Lula aprovasse mais de 5.600 moradias entre rurais e urbanas. No entanto, esta lei nos permitirá que a gente tenha redução de custos, qualidade e adequação das moradias, empoderamento comunitário e sustentabilidade, pois a autogestão tem como princípio o cooperativismo e associativismo. Eu posso dizer que a autogestão é uma luta que não é minha, pertence à cultura do nosso povo latino-americano, mas que eu dediquei a minha vida na luta da moradia para que assim pudesse. Então, digo com alegria que é a primeira casa legislativa do país a aprovar uma lei da autogestão na produção social da moradia. e eu assim vos agradeço porque todos vocês serão signatários desta ferramenta que afinal tira o especulador e aquele que quer lucrar sobre moradia. Moradia não é mercadoria. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leleco. Vamos dar início à votação. Vem à mesa, perdão, requerimento do próprio deputado Leleco solicitando a inversão da preferência de votação de modo que o subsistente número 1 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado, portanto, vamos dar início à votação do subsistente número 1. Em votação. Neste momento, então, em votação, o projeto de número 195 de 2023 de autoria do deputado Leleco Pimentel que cria a política estadual de produção social de moradia por autogestão entre outras providências. Esse projeto, então, ele pediu que o substitutivo, o novo texto apresentado pela Comissão de Justiça fosse analisado antes do texto da Comissão de Fiscalização Financeira. A presidência vai proceder segundo a chamada de votação. Em votação. Lembrando que, de acordo com o deputado Leleco Pimentel, autor do projeto, a autogestão também é uma forma de controlar os recursos públicos da obra. Segundo ele, os movimentos sociais desde a década de 80 vêm travando lutas comunitárias importantes e organizando a população para efetivamente o direito à moradia e seja por meio de pressão ou negociação. É uma saída aí para esse grave problema de moradia que temos no país. 37 senhoras e senhores deputados, não o voto não ou em branco, registro o voto sim, por favor. Registro o voto sim, deputado Titois, voto sim, deputada Nayara Rocha, da mesma forma do deputado Gustavo Santana, portanto, está aprovado o substituto número 1 com aprovação desse substituto. Ficam prejudicados o 2 e 3 e o projeto original. Discussão em primeiro turno proé de lei número 371 de 23, o deputado Charles Santos, que dispõe sobre a contratação de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais na estrutura da Secretaria de Estado de Saúde para oferecer atendimento às vítimas de depressão e tendências suicidas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do sub-1 que apresenta à Comissão de Saúde, opina pela aprovação do projeto na forma do sub-2 que apresenta à Comissão de Fiscalização Financeira, opina pela aprovação do projeto na forma do sub-2 da Comissão de Saúde. Em discussão o projeto não oradores inscritos, não encerrem essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do sub-sustivo número 2. Em votação. Em votação, então, o projeto de número 371 de 2023, o deputado Charles Santos, sobre a contratação de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais para a Secretaria de Estado de Saúde para que esse serviço seja oferecido às vítimas de depressão e tendências suicidas na rede pública de saúde. No momento, estamos avaliando as alterações propostas pela Comissão de Saúde. A presidência vai proceder segundo a chamada de votação. Em votação. Esse projeto do deputado Charles Santos autoriza o governo a contratar psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais dentro da Secretaria de Estado de Saúde para garantir esse atendimento psicológico presencial às pessoas que têm depressão ou que tenham tendências suicidas. O atendimento de que trata a lei é garantido a adultos, a crianças e também aos idosos. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco e de voto sim deputado João Magalhães. Portanto, está aprovado o sub-túmero 2, comprovação desse substituto, ficam prejudicados o 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno para o edilei nº 1.283, de 23, deputado Celinho Cintrossel, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora do Rosário do município de Luz. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos em cerce à discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste substituto número 1. em votação. Em votação, o projeto do deputado Celinho do Cintrossel, do de número 1.283, de 2023, que reconhece, então, como de relevante interesse cultural no Estado de Minas Gerais a festa de Nossa Senhora do Rosário, realizada no município de Luz. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. A festa de Nossa Senhora do Rosário acontece anualmente em agosto e setembro na cidade de Luz. É mais um projeto valorizando a cultura mineira no interior do Estado. Desta vez, a pedido do deputado Celinho do Cintrossel. Votaram sim 40, senhoras e senhores deputados. O voto não em branco, portanto, está aprovado o sustituto número 1. Discussão em primeiro turno para a lei de lei 1567-23, do deputado doutor Jean Freire, que reconhece, como de relevante interesse cultural do Estado, a feira do artesanato de Santana do Araçuaí, localizada em Ponto dos Volantes. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subscrito número 1 que apresenta a Comissão de Cultura, opina pela aprovação do projeto na forma do projeto, na forma do subscrito número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, na hora do desinscrito, tem certa discussão, vamos dar início à votação do projeto. Em votação. Em votação, agora, mais um projeto que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, dessa vez, o projeto é do deputado doutor Jean Freire, o projeto de número 1567-23, que reconhece, então, a feira do artesanato de Santana do Araçuaí, localizada em Ponto dos Volantes, que fica aí a 11 quilômetros da sede da cidade. Presidência, procederá, nesse momento, a segunda chamada de votação. Em votação. O deputado doutor Jean Freire justifica aí o pedido de relevante interesse cultural da feira de artesanato porque ela reúne um autêntico artesanato do Vale do Jequitinhonha, assim como peça de autoria de Isabel Mendes da Cunha, onde é possível também os visitantes apreciarem diversas comidas típicas da região. A artesã Isabel Mendes da Cunha foi premiada pela Unesco e também já recebeu a ordem do mérito cultural do governo federal. Sim, 41 senhores e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto, está aprovado o subsistema número 1. Discussão em registro de votos em deputado Ulisses Gomes. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 2.509 de 24, do deputado Rodrigo Lopes, que altera a Lei nº 11.902 de 5 de setembro de 1995, que cria a medalha presidente Juscelino Kubitschek. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, portanto, em discussão este projeto, não oradores inscritos em certa discussão, vamos dar início, neste momento, à votação do projeto. Em votação. Neste momento, em votação, o projeto de nº 2.509 de 24, do deputado Rodrigo Lopes, que altera uma lei de 1995, que cria, então, a medalha presidente Juscelino Kubitschek. A alteração proposta pelo deputado Rodrigo Lopes é da inclusão no rol de entidades que indicam as pessoas que vão receber a medalha seja colocado também no Tribunal Regional Federal da Sexta Região criada recentemente no país. A inclusão, então, do presidente do TRF-6 no Conselho Permanente da Medalha, segundo o deputado, fortalece a representatividade do Judiciário Federal, garantindo que as decisões deste colegiado estejam em consonância também com os avanços e necessidades contemporâneas da sociedade mineira. votaram sim 37 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, mas a presença do deputado Amanda Teixeira e a presença deste presidente está... Registro voto sim do deputado Busco, portanto, está aprovado, da mesma forma, registro voto sim do deputado Coronel Henrique, está aprovado o projeto. A presença passa nesse momento os trabalhos da deputada Leninha, primeira vez presidente dessa casa, por tratar de matéria de minha autoria. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.601 de 2024 do deputado Tadeu Leite, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão do projeto não há oradores inscritos em céssia a discussão. Em votação. A gente viu aí a alteração de quem preside os trabalhos desta manhã para que seja apreciado em primeiro turno o projeto de lei de número 2.601 de 2024 autoriza o deputado Tadeu Leite que autoriza o Poder Executivo a permutar para trocar um imóvel na região de Montes Claros que pertence à união com o Estado com o município para que seja feita a conclusão do creche do anel do contorno rodoviário de Montes Claros. Em votação. Em segunda chamada de votação então essa permuta com o Estado com a união com o Estado do imóvel que para a conclusão do anel rodoviário do trecho B do anel viário com o torno do município de Montes Claros. A proposta também autoriza o DER a oferecer como garantia da permuta propriedades uma área de 18 mil metros quadrados na região. votaram sim 40 deputados e deputadas não houve voto não nem em branco está aprovado o substitutivo número 1. Devolvo a presidência ao deputado Tadeu Leite. Obrigado querida amiga deputada primeira vice-presidência da casa deputada Leninha a presidência suspenderá os trabalhos nesse momento para entendimentos portanto da mesma forma já agradeço aproveitando a oportunidade a presença de todas as deputadas e deputadas nesse momento estão suspensos o nosso trabalho.